Fala, rapaziada, que vai fazer a prova da PCDF. Sou o professor Rodrigo Gomes e hoje estou com você aqui para te dar uma dica de constitucional, beleza? Obviamente, é ponto da tua prova e não pense duas vezes. Vai cair o artigo 5º. Dentro do artigo 5º, eu selecionei o direito de associação. Não gosto dele, não tenho nenhuma relação com a atividade policial, mas é muito cobrado em prova. Por quê? Eu só vejo uma explicação. É pelo tamanho dele. Perceba que ele vai no artigo 5º, inciso 17 ao 21, e ele tem cinco dispositivos. Arrumando para você, aqui é o 17, aqui é o 18, aqui é o 19, aqui é o 20 e aqui o 21. Começando, a primeira informação que ele tem é que o direito de associação é uma liberdade plena. Então, é plena a liberdade de direito de associação, só que cuidado, é óbvio que você, no seu material, tem que botar que esse pleno é entreacho. Por quê? Porque ele tem limitação, desde que seja para fins lícitos e não seja de caráter paramilitar. Não esquece. Então, o dispositivo começa com equívoco. Ele fala para você que a liberdade é plena, quando, na verdade, a liberdade é ampla, porque ele tem limitações. Tranquilidade? Digo que não poderá ter nenhuma espécie de interferência ou intervenção estatal e não precisa de autorização estatal. Cuidado! A sua associação, ela tem que ter registro, mas não é a mesma coisa que falar em autorização. Então, você quer criar uma ONG, quer criar uma associação dos moradores, basta fazer seu estatuto e criar a sua ONG ou associação dos moradores. Detalhe que, no 19, ela diz, ainda que seja uma liberdade ampla, você pode praticar atividades ilícitas. E aí, você vai poder ter a sua atividade, a sua associação, perdão, compulsoriamente dissolvida, através, dissolvida ou suspensa das atividades? Através de uma decisão judicial para ambas. Beleza? Então, aqui não esquece, para ambas as situações, tanto dissolver quanto suspender atividades, tem que ter uma decisão judicial. Como a situação de dissolver, ela é mais grave, você vai precisar que a decisão de dissolver seja transitada em julgado. No inciso 20, ele fala que é tão livre esse direito de associar que não poderá haver a obrigação de ninguém se filiar, se desfiliar ou permanecer filiado. Ela é um exercício totalmente espontâneo. E, por último, diz-se que a associação vai poder representar seus filiados em processos judiciais ou extrajudiciais. Processos extrajudiciais são aqueles que não têm a ingerência do Poder Judiciário. Por exemplo, um processo na Prefeitura de isenção de IPTU. Aí é que eu vejo a principal utilidade, quando, ao invés de cada morador entrar com um processo, a associação dos moradores pode entrar com um processo para todos os filiados. O detalhe aqui é o seguinte, agora, para que a associação represente os filiados, ela vai precisar de uma expressa autorização. Então, não confunde que aqui, para a associação representar os filiados, ela tem que ter uma autorização, mas é uma autorização dos filiados. Não confunde com a autorização para existir, onde essa, ela não precisa. Tranquilidade até aqui, fica ligado no direito de associação, não pela complexidade, mas pelo tamanho dele e a possibilidade de cair na sua prova. Se a sua prova for múltipla escolha, probabilidade ainda maior. Tranquilidade? Deixo aqui essa dica. Um grande abraço e bora prosperar!